A nova geração do Troller T4 está com um motor e câmbio que vieram da Ranger, de 200 cavalos e 6 marchas. Além de manter a confiabilidade do off-road, o modelo está mais bonito e bem acabado por dentro. Mas vamos conferir como é que ele anda na terra? Além de estar mais agradável por dentro, o T4 recebeu também uma calibragem de suspensão que deixou ele um pouco melhor no asfalto, já que não é o habitat natural dele. Mas valeu a pena. O câmbio de 6 marchas tem gatos secos, mas até aí normal. Não é nada diferente do que a gente espera de um Jeep com capacidade de off-road, robustez. A direção hidráulica ajuda muito, tanto nos obstáculos off-road, quanto na cidade. Isso é bom. Mas infelizmente, o ângulo de exterço dele continua ruim como na geração anterior. Deep inside your soul, there's a hole you don't want to see. You're covering it up like a cut with the likes of me. You know I've really tried, I can't do any more about you. . . .